Fala para a mente, para que a palavra valha como uma espada, e para antes aos corações, Senhor, que espera com a chama viva, para ouvir e para receber a Tua palavra. Deus querido, Pai amado, faça uma obra poderosa, continua com esta igreja, abençoando poderosamente, em nome de Jesus. Amém.